Quais são os benefícios da berinjela? Será que ela realmente te ajuda a emagrecer? E será mesmo que ela é formada por mais de 50% de água? Continue assistindo esse vídeo até o final que você vai descobrir tudo isso e muito mais sobre a berinjela. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a berinjela. Você sabia que a berinjela é um fruto? É comum que as pessoas confundam ela com um vegetal. Mas assim como o tomate e o pepino, ela possui sementes e por conta disso ela se caracteriza como um fruto. Independente da classificação, a berinjela é muito saudável para sua vida, pois ela oferece muitos nutrientes. Além de ter uma textura que permite substituir tanto massas quanto carnes em alguns pratos. Por conta dessa versatilidade, ela é uma carta na manga na sua alimentação. Mas afinal, quais os benefícios da berinjela? Anota aí. Favorece a perda de peso, ajuda a regular o nível de açúcar no sangue, pode prevenir doenças cardíacas e regula o intestino. Todos esses benefícios ocorrem por uma combinação de fatores que os nutrientes presentes nela trazem. Portanto, antes de explicar mais a fundo cada benefício, vamos ver quais nutrientes oferecem esses benefícios. Anota aí. As fibras alimentares, o manganês, a vitamina C, o potássio, antioxidantes e também a vitamina K. A partir desses componentes, o organismo consegue ter os benefícios que eu citei anteriormente. Muito legais essas informações, não é mesmo? Pois bem, se você aprendeu algo novo, é hora do joinha da gratidão. Clique aqui embaixo no joinha e deixe o seu like nesse vídeo. Isso ajuda bastante a gente. Muito obrigado mesmo, viu? É só clicar aqui, ó. Clica no joinha da gratidão. Agora vamos analisar os benefícios para entender cada um deles melhor. Em primeiro lugar, a berinjela para perder peso. Como é isso? O ingrediente sozinho não é capaz de fazer milagre. E com esse fruto, não é diferente. A fama de que a berinjela emagrece envolve outros alimentos. Você já vai entender, preste atenção. Primeiramente, ela contém poucas calorias. O que por si só já é um fator importante para ser, por exemplo, o ingrediente que pode fazer parte de uma dieta low carb. Mas o ponto mais importante aqui é a maneira com que ela é preparada, já que ela costuma substituir alimentos calóricos, como a massa de lasanha, macarrão, carne, frango e até mesmo o hambúrguer. Isso, pois normalmente ela é servida como ingrediente principal da receita. Mas existem outras opções, como por exemplo, fazer uma salada de berinjela. Entendeu como que ela ajuda a emagrecer? Além disso, a berinjela regula o nível de açúcar no sangue. A presença de fibras alimentares ajuda na regulação da glicose, que é o açúcar no sangue. Já que as fibras podem prevenir com que o corpo absorva todo o açúcar de uma vez. O que não gera picos de glicose. Uma vez que o açúcar é absorvido de forma mais constante. Um outro fator é a presença dos polifenóis. Essas moléculas reduzem a quantidade de açúcar absorvido, o que pode contribuir na prevenção e controle de diabetes. Bom, eu já vou comentar sobre a prevenção de doenças cardíacas através da berinjela. Mas antes disso, é hora do V. O V de vida, o V de vitalismo. Ou seja, eu estou te convidando agora para fazer parte da nossa comunidade. Porque você chegou até aqui nesse vídeo. Para isso, clique no inscreva-se aqui. Clique no botão inscrever-se e faz o V. Bom, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo à nossa comunidade. Vamos lá. A berinjela também pode prevenir doenças cardíacas. Os antioxidantes que eu comentei anteriormente são os responsáveis por diminuir os riscos das doenças cardíacas. Pois eles ajudam a abaixar o colesterol ruim, o LDL. As substâncias antioxidantes, como a vitamina C, também fazem com que o colesterol seja absorvido em menor quantidade no intestino. E como o colesterol ruim pode causar doenças cardiovasculares, manter ele sob controle é uma forma de prevenção. Além disso, os antioxidantes controlam os radicais livres do organismo. Esses radicais são moléculas reativas que podem causar estresse oxidativo nas células do coração. Ou seja, deixa eu te explicar. Eles podem diminuir o tempo de vida das células. Por fim, a berinjela também regula o intestino. As fibras alimentares são as responsáveis por esse benefício. Isso ocorre porque as fibras são substâncias que não são digeridas pelo corpo. Sendo assim, elas atuam como se fossem vassouras limpando o seu intestino. Saiba que uma alimentação saudável deve conter cerca de 25 gramas de fibras todos os dias. Portanto, optar por alimentos que possuem fibras fará com que o seu intestino funcione regularmente. Além disso, para que a ação dela seja efetiva, é importante beber bastante água, pois a água ajuda a carregar para fora o que o corpo não vai absorver. E uma coisa boa é que a berinjela é composta por mais de 90% de água, o que contribui para esse fator. Ou seja, não é só mais que 50% de água, é mais que 90% de água na composição da berinjela. Se você ficou com qualquer dúvida sobre a berinjela, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu sempre respondo os mais interessantes. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero te falar uma coisa. Existe um sininho aqui, o sininho da saúde. Clica nele, porque quando você faz isso, você recebe notificações dos nossos vídeos. E a missão do vitalismo é levar até você informações sobre saúde que você pode confiar. Ou seja, clique aqui no sininho e contribua para a sua saúde. Eu deixei um vídeo aqui e outro vídeo aqui de presente para você. Confere eles, que eu sei que eles vão te ajudar. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. Faz o V!